De repente Há uma luz que se acende Há um sol que nos desperta E uma voz que nos deixa sempre alerta Dia a dia Há um corpo que enfrenta O silêncio a tempestade E que resiste Em cada rua da cidade Este canto É uma lomba contra a muralha É o esforço de quem trabalha E por amor Não desiste É a voz que diz amizade É no fundo a nossa verdade E por amor Em nós persiste É uma lomba contra a muralha É o esforço de quem trabalha E por amor Não desiste É a voz que diz amizade É no fundo a nossa verdade Que por amor Não desiste O teu nome Sabe a trigo e marzia É a cama onde me deito E descubro Uma rosa Uma rosa no teu peito Não demore Não demores Que este tempo a desfilar Já nos fere Já nos cansa E magoa Já consome A nossa esperança Este canto Este canto É uma lomba contra a muralha É o esforço de quem trabalha E por amor Não desiste É a voz que diz amizade É no fundo a nossa verdade Que por amor Em nós persiste Não desiste Não desiste É a voz que diz amizade É no fundo a nossa verdade Que por amor Em nós persiste Não desiste É uma lomba contra a muralha É no fundo a nossa verdade Que amar-te a estar presente, a escrever de corpo inteiro, sem fadiga, a morada, o paradeiro. Estar contigo é tomar o pulso à vida, é o rumo a maraviva que nos traz, toda a força que é precisa. Este canto é uma onda contra a muralha, é o esforço de quem trabalha, e por amor não desiste. É a voz que diz amizade, é no fundo a nossa verdade, e por amor em nós persiste. Este canto é uma onda contra a muralha, é o esforço de quem trabalha, e por amor não desiste. É a voz que diz amizade, é no fundo a nossa verdade, e por amor não desiste. É a voz que diz amizade, é no fundo a nossa verdade, e por amor não desiste. Amizade. 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 Amizade.